Ai que vergonha, ai eu tô aqui no meio do... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje estou aqui com a... Giovanna. A Gia, minha amigona. E vocês já viram ela em alguns vlogs, né? Uns vlogs, etc. E ela sempre aparece nos meus snaps, inclusive se você não me segue tá aí em algum lugar da tela no snap, me siga. E nas redes sociais também. O dela também, siga ela no snap que fica muito legal. E não esquece de dar o like se você gostar desse tipo de vídeo, compartilhar com seus amigos e vamos lá. Então, eu fui obrigada a gravar aqui, então ignora aí. Gente, ela falou, vamos gravar, vamos gravar, que lindo. Vamos gravar dentro do seu apartamento. Ela ficou, não, não, vamos gravar, ela queria gravar no hall. No hall, aqui debaixo, ou seja, onde todo mundo passa. Ninguém tá passando. O menino acabou de procurar pokémon aqui. Ele chegou... Ele chegou gritando e falou que queria ir procurar. Não, não, não preciso perder, eu não posso perder esse pokémon. Isso acontece no meio do vídeo? Não, não, porque não é, não sei. Gente, tá bêbada. Então, hoje a gente foi gravar a tag 3, 2, 1. Pra quem não conhece essa tag, é uma tag onde tem várias perguntinhas e eu tenho que responder as delas, certo? E ela tem que responder as minhas, certo? Entendeu? E aí vai uma de cada vez e quem acertar leva ponto. Por exemplo, se eu acertar na sua, eu levo ponto. E se eu errar, ninguém leva ponto, entendeu? Tá. E aí se você acertar na minha, você leva ponto e se não acertar ninguém leva ponto. É isso, entendeu? Porque é pra dar certo. Então, são 10 perguntas... Perguntinhas, tá bom, meninas? Não, mentira. São 10 perguntas, então... Tá, primeiro eu falo minha resposta e ela tem que adivinhar. Então, vamos começar. Primeira pergunta, qual filme ou seriado preferido? É filme ou é seriado? Você escolhe filme ou seriado? Ah, a bolinha de cristal tá no conserto, né? Não sei qual que você vai escolher. Tá, então vai ser o dos dois. Os dois vão ser séries, pode ser? O quê? Os dois vão ser séries. Você assiste séries? Não. O seu é sério e o meu é filme. Tá, mas eu não sei o seu. Vai. Então, primeiro eu, né? A sua série preferida? 3, 2, 1, The Walking Dead. Acertou, eu sabia que eu ia saber. Então, um ponto pra Giovanna. Ai, agora o seu... Putz, eu não sei, Giovanna. Ai, eu sei, qual que é? Só que eu não sei o nome. Sim. Então você descreve. Tá. 3, 2, 1, The Walking Dead. Dois homens de cadeira de rodas. Um de cadeira de rodas. Tá sorteio? Dois homens de cadeira de rodas. Um só de cadeira de rodas e o outro é o amigo dele. Sei lá, nunca conheço filme. Dois. Ai, eu tô com a dor. Qual cidade do mundo gostaria de morar? Falei sim disso. Não falou não. Falei sim. Pera. Calma, eu não sei se isso daí é cidade. Eu acho que é, mas só isso mesmo. Vai, lugar. Não sei. Lugar, pode ser lugar, pode ser cidade, país. 3, 2, 1, Londres. Ai, é verdade! Los Angeles. Errou nossa Londres. Vai. Eu acho que eu não tenho interesse por morar em Londres, sério mesmo. Eu também não. Você. Espera. É... Não sei, vou imaginar aqui, bolinho de cristal. Eu acho que é esse. É um país. País? Sempre falo. Porque tipo... Nossa, disse a minha melhor amiga. Eu comentei de 5 em 5 segundos até o vizinho, sabe? Mas eu vou falar em qualquer lugar. 3, 2, 1, Rússia. Rússia, você nunca falou que queria morar na Rússia? Por favor. Não. Zero. 3, se tivesse um filho homem, que nome daria? Tá. Bora. 3, 2, 1, Mateus. Sério? Tá, acertou agora você. Continuou, você nunca me falou isso. Espera. Eu tô em dúvida de... 2, 1, 3. 3, 2, 1, Arthur. Leonardo. Eu tava em dúvida de Lorenzo, Arthur ou Felipe. Você falou quando tava desse nome ontem, então eu... Falei? Falei, falou. Então tá. Agora o nome do Leonardo não sabia. Ganhei o ponto, não. Ah, então tá dois amigos pra você. Se tivesse uma filha mulher, que nome daria? 3, 2, 1, Gabriela. Nossa. Gabriela é da mãe da Malu. Beijo, mãe da Malu. Beijo. Então seria Helena, você nunca ia ser. A minha eu não sei. Espera aí que eu tenho uma lista de nome no meu celular. Essa pessoa tem lista de tudo no celular, menos de mercado. 3, 2, 1, Bruna. Nossa, não falei nada. Tá, então tá 1 a 2, né? 1 a 2, exato. 2 a 1. Tá 2 a 1, é certo? Agora o quinto. Qual o programa de TV favorito? 3, 2, 1, o que que eu posso? 3, 2, 1, o que que eu posso? 3, 2, 1, o que que eu posso? É tudo de comida. Óbvio, eu amo comida. Vai, o meu. O seu? Não vou acertar nada porque ela nunca me fala. Gente, eu não assisto. Eu não assisto programa de TV. Programa assim, vai lá. Eu não assisto TV. Se ela assiste ET. Que louca. 3, 2, 1, o que que eu posso? Acho que é um dos únicos que eu assisto. Tá bom, então... Tá bom, depois eu assisti meus pontos. Tá. 7. Se eu ganhasse a loteria, qual seria a primeira coisa que compraria? Dinheiro. Mentira. Eu tinha pensado. Compraria dinheiro por dinheiro. Se eu ganhasse a loteria, eu consegui me dar pra mim. É, pera. Tá, vai logo, meu. 3, 2, 1, o celular. Câmera. O celular que é a única coisa que eu não tenho. Nossa, desculpa, Rica, que tem tudo. A única coisa que eu não tenho é o celular. Que eu queria ter e não tenho no momento. Tá, vai. Não precisa ser, tipo, uma coisa segura. Em dias atuais? Não, no passado. Vou comprar o que? Pass. Não vi no pé, eu tenho que segurar. Você segura a viagem? Não, mas eu seguro o passaporte do avião. Passaporte do avião, não. O... Negocinho lá, prendendo avião. Meu ticket que fala. Eu sei o que que é. Passaporte, sei lá. Não é. Passaporte. Aquele papelzinho que você prendendo avião. É... Vai logo. Eu prefiro que eu não sei, mas vai. 3, 2, 1, uma casa. Eu não ia falar isso mesmo. Eu bugo na hora e não falo nada. Mas eu ia perder mesmo. Eu ia falar, ah, sanduário, viagem. É, oi. Na sua casa está pegando fogo. Qual a primeira coisa que você salva? Sendo que não vale pessoa. Peraí, vai o amiguinho passar? Já deu, né? Sei lá, é o cartão. Eu falei que no hall era melhor. No hall não ia dar pra escutar, né? No hall tem parede selada. Pra não escutar. Selada. Salada, mentira. É... 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, teclado. 3, 2, 1, teclado. O que? Reborn. Ah, sim. Óbvio, não. Eu não vou falar. Calma. Ô, amigas! Minha casa está pegando fogo. Você não salvaria? Assim, eu salvaria tal coisa. 2, 1, caixa de lembranças. Não. Sabe aquela caixa que eu tenho que a gente põe hoje? Se pudesse mudar alguma parte do seu corpo, qual seria? 3, 2, 1, tem mais peito. Olha o caminho. Por que você não gosta de dar isso? Não sei, porque ele é esquisito. Ele tem uma onda aqui. Todo mundo tem. A maioria. Não. Tá, mas eu não gosto. Então eu daria isso. Tá. 3, 2, 1. Barriga. Caiu. O que foi? Você te fala que quer mudar sua barriga. A mão está mais na minha mão. A mão está mais na minha perna. Meu Deus. Agora, a última. Qual a coisa que te deixa mais feliz? 3, 2, 1, comer. Pode ser. Valeu, valeu. Valeu. O seu. 3, 2, 1, viajar comendo. Eu gosto de viajar e gosto de comer. Comer viajando é muito bom. Tem uma menina morrendo aqui no chat. Mentira. Parabéns. Parabéns. Eu sou muito burra. Não sabia disso. Se alguma perdesse eu ganhasse ia fazer o quê? É? Se alguma perdesse eu ganhasse. Provavelmente nada. Porque se eu perdesse eu não queria fazer nada. Então... É. Eu não queria. Enfim, gente. Empatou, né? Empatou, né? A gente se conhece muito bem. Porque a gente super fala tipo... Ai, amiga. Se minha casa pegar fogo amanhã eu vou salvar isso, sabe? A gente super faz isso todo dia assim. Até estranho quando não acontece. Mas tudo bem, né? A gente se ama mesmo assim. Aquelas falsas. Nossa! Mentira. Amo mesmo. Ai! Não sei porque a gente não te aguenta ainda, mas... Ai meu Deus do céu! Como você ficou com o meu amor? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês ainda sabem. Se você gostou, não escreve só. Escleve. Escreve. 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 Gostei. Compartilha o vídeo. E comenta alguma coisa que você queira. Comenta. A Gi é linda e ela não merece aturar a Anny. É. Pode ser também. Um beijo. Amo vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tá mentira. Valeu.